Salve, salve, apostador! Beleza? Vamos lá, mais uma rodada, a segunda rodada do Campeonato Brasileiro. Vou compartilhar com vocês a minha tela aqui, tá? Tô testando o formato de vídeos mais dinâmicos, fiz aí um formato mais rápido com a Série B e vou fazer também aqui um formato mais rápido pra Série A do Campeonato. Me diz aí o que você acha, se isso aí faz sentido pra você, beleza? Bom, temos aí um Atlético-Oriêncio que tá varrendo, Corinthians aí, minha nossa senhora, tá conseguindo jogar muita bola, enfrentando um São Paulo. São Paulo que teve um resultado negativo na Copa do Brasil, esse deve ser um bom duelo, tá? Duelo pra mim aqui de ambas marcam, gostei, acho que essa aposta no BTTS tem algum valor, pagando 2.007. São Paulo tem uma boa defesa, mas o Atlético tem feito bons jogos, acho que o Atlético pode fazer um gol no São Paulo aí. Jogo duro pra mim e pra ambas marcam, beleza? Bragantino e Bahia, mais um jogo aqui que eu vejo pra ambas marcam, tá? O Bragantino pra mim tem tudo pra jogar aí nesse 1,90 no ambas marcam. O Bahia também fez uma boa partida na sua estreia. O Bragantino precisa muito dos pontos, eu acho que tem jogo pra ambas marcam aí de novo, beleza? Santos e Ceará, mais um jogo, terceiro jogo da rodada que eu gosto do ambas marcam. Além do ambas marcam, eu gosto do Ceará. Ceará mais 0,50 pra mim tá um pouco deslocado, o time do Ceará é forte, não é um grande time, não vai brigar por nada de título, mas não é um time pra ter mais 0,50 contra o Santos. O Santos é uma equipe muito fragilizada pra esse ano, já disse que o Santos tem que tomar cuidado, junto com o Corinthians pra não cair pra segunda divisão. Então, ó, eu acho que mais 0,50 do Ceará tá exagerado, pra mim seria mais 0,25 no Vozão, a linha correta. Então, acho que tem um pouco de valor aí e de novo ambas marcam, beleza? Fluminense e Cuiabá, Fluminense também tem tudo pra ganhar esse jogo, Fluminense deve ganhar. Eu acho que o menos um tá justo, tá? É uma linha ok, não tem nenhum valor nesse momento. Mas no live, Fluminense tem feito muitos bons jogos, o Cuiabá trocou treinador, já não vinha bem em Cuiabá. Todo esse escândalo, essa polêmica do Alberto Valentim. E eu acho que o Fluminense vai poder aí se melhorar aí a sua pontuação no cabelo brasileiro e chegar nas cabeças aí, pelo menos nas primeiras rodadas. Pra mim, o Fluminense tem tudo pra ganhar do Cuiabá aí, depende do melhor momento pra você entrar. Quiser fazer o handicap menos um asiático, ok, no pré-game. Dá pra levar pro live, eu acho que o Fluminense não faz gol tão rápido assim. Então, esse menos 0,75 pode ser legal. O América Mineiro recebe o Corinthians. Que jogo, né, velho? Porque o América é um time regular, o Corinthians muito mal. Eu não vou apostar em nada nesse momento. Se eu fosse apostar em algo, seria no América, tá? No Coringão, eu não confio agora. O Corinthians vem de péssimos resultados aí, velho. Minha nossa. O Corinthians, se não abrir o olho, vai cair junto com o Santos, hein? Presta atenção, Coringão. Pra mim, a odd tá bem colocada a linha também. Vou pro live, vamos ver o que aparece no live. Fortaleza e Inter. Olha, vocês estão debochando do Fortaleza. O Fortaleza tá fazendo bons jogos aí. Eu também não acho que tenha nenhum valor nesse momento. Mais 0,25 é a linha mesmo, fair. A linha que eu colocaria se eu fosse o oddmaker. Vai pro live e vê o que acontece, tá? Juventude e Atlético Paranaense. Mais um jogo bem definido pelos oddmakers aqui. Não vejo valor. Pra mim, mais 0,25 do Juventude. Linha justa. Fora de cogitação qualquer coisa nesse jogo. Palmeiras e Chapecoense. Palmeiras vai ganhar o jogo. Palmeiras é bem favorito. Menos 1,5 eu não faria, tá? Esperaria pro live pegar o menos 1,25 do Palmeiras. Até um half time do Palmeiras aí. Pode ser uma aposta interessante aqui, ó. O half time do Palmeiras pagou no menos 1,5. Então, o Palmeiras já vencendo no primeiro tempo. Eu acho bem provável. E eu acho que o Palmeiras tem tudo pra bater aqui. Pode ser uma boa aposta. E o Sport Galo. O Galo decepcionou na primeira partida. Pegou um time fraco. Vai pegar, na minha opinião, outro time mais fraco. Fora de casa. Tem tudo pra ganhar. Se não ganhar agora, Atlético. Já começa a pensar em títulos. Se realmente você é uma equipe preparada pra isso. Ah, mas tá na segunda rodada. Mano, o campeonato vai ser pau até o final. Se o time que ficar muito pra trás, já era, hein? Então, o Galo tem que ganhar e já começar a subir os degraus daí. E o Sport, eu continuo achando que é uma das equipes mais fracas do campeonato. Pra mim, é a última do meu power ranking. Até que me prove o contrário. Eu acho que o Sport não vai conseguir segurar aí os grandes adversários, não. Beleza? No pique, hein? Então, foi aí mais uma análise da Série A. Diz aí, velho. Análises mais rápidas, mais dinâmicas. São melhores pra você? Ou você prefere análises mais complexas, mais intensas, maiores aí? Não tem problema. Me diz o que você prefere e eu vou correr atrás. Fechou? Um grande abraço pra você. A gente se vê no próximo vídeo. Fui. 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 Fui.